Fala gente bonita, fala bruxonas e bruxinhas, vamos seguindo aí com a nossa aula 14, como passa rápido né? Já estamos na 14 do nosso curso completo de redação dos bruxões da Redation para o Enem. Muito bem, o que nós temos para hoje? Hoje nós selecionamos duas redações nota mil para poder fazer uma análise e entender o que é o texto filé, o texto que o seu corretor quer ver, sem falhas, sem erros, sem riscos, com a nota máxima. São duas redações nota mil diferentes entre si, cada uma delas segue um estilo diferente, tem volumes de repertório e tamanho de texto diferente e ambas conseguiram a nota máxima. As duas pessoas cujos textos você vai ver aqui nessa aula foram meus alunos, um em 2018 e outro em 2019 e foi nesses anos que eles conseguiram a nota máxima no Enem. O primeiro deles, que é o Yuri, conseguiu a nota máxima no tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, ou seja, nós estamos lidando aí com um tema diretamente relacionado com o da aula passada em que nós discutimos tecnologia de informação e comunicação. Se você não viu, você pulou a aula 13, se você passou sem querer, opa, cheguei aqui do nada e eu não estou ligado que tem um curso completo, na aula 13 a gente traz vários repertórios, inclusive o repertório que o Yuri usou aqui na introdução. E você vai ver também na nossa aulinha, depois da redação de Yuri, a redação da Maria Antônia, Mary Anthony, que tirou aí a nota mil no tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, dialogando inclusive com as aulas e as reflexões sobre arte e cultura da professora Aline Bessa, que estão logo aqui atrás, logo antes dessa aulinha marota sobre tecnologia de informação e comunicação. Vamos que vamos? Então, por favor, respire fundo aí, pegue um gás e vamos começar a analisar e entender essas redactions para poder conseguir arrancar a nossa própria nota mil na hora de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, a gente tem aqui, tá? Conforme já te falei, o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. É um tema que foi considerado por muitas pessoas, e eu concordo, um dos mais difíceis do Enem, porque exigia que você tivesse um conhecimento claro sobre como as redes sociais iriam utilizar os seus dados para gerar algum tipo de controle do seu comportamento, para te manipular, enfim, te influenciar, persuadir a fazer coisas, tá? Então, como que a gente contextualizou aqui essa redação? Marquei aqui, ó, contextualização é feita direto com o repertório, que é o primeiro repertório da nossa aula passada. Ah lá, para o sociólogo Manuel Castelos, o advento da Era da Informação significou uma mudança nas relações de poder. Aqui tá a Era da Informação, esse também é um termo adequado, tá? O Manuel Castelos usa ou Era Digital ou Era da Informação, qualquer um dos dois que você utilizar está correto no seu tempo. Então, olha lá. Enquanto na Era Industrial o cenário era regulado pela posse dos meios de produção, na nova fase o domínio político, econômico e social tornou-se vinculado ao controle da produção, do processamento e do compartilhamento de dados. Nós falamos exatamente sobre isso. Pô, na atualidade, quem tem poder, não é quem tem necessariamente capital, riqueza ou poder político, quem consegue acumular dados e operacionalizar com esses dados, usar esses dados a seu favor, também tem uma quantidade de poder gigantesca. Então é assim que eu começo contextualizando, apresentando o cenário atual e com correlação perfeita com o tema. Afinal de contas, eu tô falando de controle de dados do usuário na internet. Bom, tal transformação favoreceu que o meio virtual, por meio de algoritmos, adquirisse a capacidade de manipular o comportamento de internautas de acordo com suas preferências, prática qual, uma vez sustentada pela ausência de autonomia dos indivíduos na internet, constitui o alicerce para o surgimento de bolhas virtuais. Essa aqui é a nossa tese que você aprendeu a fazer lá com a professora Aline na nossa aula sobre education e como fazer a tese. Olha lá, minha tese tem dois pontos. Então essa prática de eu ficar ali vagando e sendo manipulado na internet, ela tá relacionada com a ausência de autonomia do usuário e ela vai estar relacionada com o surgimento de bolhas virtuais. São os dois pontos que eu vou discutir ao longo da minha argumentação e que já estão apresentados na introdução, como é obrigatório, como tem que ser feito quando eu tô lidando com a redação do Enem. Falei tudo o que eu queria dizer, só queria só te contar um negócio interessante. Você vai ver que tem uma repetiçãozinha de bobeira, tem um meio virtual aqui e um por meio de algoritmos, pra gente perceber que o Enem é assim tão rígido, né? Ele não vai virar e falar, pô, vou tirar 40 pontos desse aluno, né, de competência 4, de coesão, só por causa dessa repetição, pô, tem que ser, né, tem que ter um pouquinho mais de repetições pra que o corretor, né, te penalize com 40 pontos. Afinal, é uma penalidade muito significativa, né, e essa redação não recebeu nenhuma penalidade em qualquer competência. Primeiro argumento, eu trago um tópico frasal, ou seja, uma frase inicial que anuncia, resume o meu argumento. Olha lá, em primeira análise, O controle da atividade dos usuários da rede é possibilitado pela navegação sem autonomia no espaço digital, visto que essa facilita o direcionamento do internauta, páginas ou grupos específicos. Pô, então se eu tô vagando aqui e eu não sei pra onde eu quero ir, eu vou ser levado de um lugar pro outro, vou ter um link pra eu clicar, vai ter uma propaganda, eu vou, hum, então eu vou sendo, né, carregado pra páginas, pra grupos que tem a ver, de alguma maneira, com o interesse que eu vou demonstrando na minha navegação. Quanto a isso, ó, é um repertóriozinho chique, hein, O filósofo italiano Humberto Eco afirma que a internet originou uma legião de imbecis, sendo o ambiente virtual desprovido de hierarquia. Que isso, Valdir, eu posso falar isso na minha redação? Que a internet gera imbecis? Não, você não pode escrever que a internet gera imbecis. Mas se um filósofo referendado, reconhecido, fala que a internet gera uma legião de imbecis, você pode citar isso no seu texto. Humberto Eco é um dos mais importantes filósofos contemporâneos, morreu, daqui a pouco vai fazer, tem oito, nove anos, mais ou menos, do falecimento do Humberto Eco. E super referendado, um cara super importante, que odiava a internet, porque ele entendia que a internet não tinha hierarquia nenhuma. Você entra lá, você não sabe onde começar, você não sabe o que está certo, o que está errado. Se eu quero aprender uma coisa na internet, eu não sei qual site é confiável. Então ele era um grande crítico da internet como um todo. Então trouxe ele aqui para reforçar exatamente esse tópico frasal, no qual eu vou argumentar que a gente é levado de um lugar para o outro, sem autonomia nas redes. Então ele vai dizer, o ambiente virtual desprovido de hierarquia. Aí eu passo a articulação explícita com o tema. Segue comigo. Assim, a qualidade dos sites acessados e a escolha dos itens pesquisados são determinadas pelo próprio sujeito, o qual depende da sua responsabilidade para não ser manipulado. Então se não tem hierarquia nenhuma, é a gente que tem que se virar, a gente tem que saber onde procurar. Nesse sentido, a escola emerge como um decisivo agente de socialização, já que ao formar cidadãos mais autônomos, contribui para diminuir a influência de mecanismos de filtragens nos indivíduos. Então o argumento aqui é que há um papel da escola para nos tornar mais autônomos e, portanto, mais capazes de navegar na rede. É como se eu estivesse meio que anunciando o caminho da minha intervenção. Cara, se eu virei e falei que a escola é importante para resolver o problema, quando eu chegar na minha intervenção, é claro que eu tenho que botar a escola, senão meu texto vai ficar meio cambita. Ele vai seguir por um caminho, vai começar seguindo por um caminho, mas ele vai tropeçar e não vai completar o caminho que ele começou. Então, estou anunciando claramente aqui a discussão que eu prometi na minha introdução, falando da falta de autonomia do usuário e articulando isso com a importância da educação. Segue comigo um pouquinho, Tomás. Além disso, a seleção do conteúdo exibido aos usuários com base no seu histórico leva a formação de bolhas virtuais, considerando que eles são direcionados, sobretudo nas redes sociais, para páginas nas quais é compartilhado o mesmo interesse. Aquilo que a gente vinha falando também na aula anterior, que a gente acaba sendo levado para espaços em que a gente demonstra o interesse pela nossa navegação e o algoritmo cuida de nos fazer ficar cada vez mais perto de pessoas com os mesmos interesses. Aí, eu venho com um repertório que nada tem a ver com a internet, mas que é muito bem articulado nesse tema. Se liga aí, olha como é que isso aqui é bem usado. Segundo o médico criador da psicanálise, Freud, um indivíduo, ao ser inserido em um grupo específico, tende a suprimir suas peculiaridades para assumir as características predominantes do ambiente que se encontra. Isso está no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele vai dizer que a gente suprime a nossa individualidade no meio do grupo, para poder meio que se adequar ao que esse grupo faz, a como esse grupo age, como esse grupo pensa. Continuo articulando explicitamente com o tema, tá? Está marcadinho aqui. No caso da internet, esse fenômeno de eu me apagar para me adequar ao grupo, além de ocorrer, é agravado, uma vez que a própria escolha de integrância de um espaço é feita a partir de opiniões convergentes. Olha que lindo, gente. É a bolha virtual que eu prometi que eu ia discutir lá na minha introdução, usando um repertório que não tem nada a ver com a internet, mas cuja pertinência está muito bem marcada nessa discussão e muito bem articulada. Lembra que a gente viu lá atrás o uso de repertório? Aulas 5, se não me engano, a gente viu o uso de repertório e essa necessidade de marcar essa pertinência. Nem todo repertório é diretamente pertinente ao tema, mas eu consigo marcar essa pertinência pelo texto, pelo discurso. É isso que está sendo feito nesse parágrafo filezinho que você está vendo aqui. Vamos para a nossa conclusão. Portanto, a manipulação de pessoas no meio digital, favorecida pela falta de autonomia nesse contexto, leva à formação de grupos os quais só compartilham o único interesse. Pô, virei e retomei o item 1 da minha tese, virei e retomei o item 2, texto costuradíssimo. Logo, agora tu está craque na intervenção, né? Tu acabou de ver aí duas aulinhas de intervenção com a professora Aline. Se tu não viu as aulas da professora Aline Bess sobre intervenção, volta agora para... Precisa nem terminar essa aula aqui não. Volta lá primeiro para você assistir, porque depois de assistir as aulas da professora Aline, maluco, tu vai meter 200 em tudo quanto é intervenção, porque está tudo assim... Finesse detalhadíssimo. Mas vem para cá comigo, estou acreditando que você já viu, hein? Vem cá, vamos ver essa intervenção. Então cabe às escolas, que é o meu agente, instituições que desenvolvem sujeitos autônomos, meti já um detalhamento ligado a esse agente, a tarefa de alertar acerca da necessidade de navegar com responsabilidade pela internet. Essa é a ação da minha intervenção. Por meio de palestras e discussões sobre o assunto, meu meio, envolvendo as disciplinas de filosofia e sociologia, já meto aqui mais um detalhamento, a fim de formar cidadãos que não sejam controlados pelas ferramentas virtuais. Esse aqui é o meu efeito. E, pô, uma intervenção diretamente relacionada com o que eu falei lá no segundo parágrafo, demandando uma educação, uma formação educacional, compatível com essa necessidade de navegação autônoma. Ademais, as redes sociais, o principal espaço causador das bolhas de pensamento e de gostos, então aqui eu tenho um agente, mais um detalhamento do agente, deve facilitar, aí eu tenho um erro de norma culta. As redes sociais devem facilitar. Eu até posso falar principal espaço, porque eu estou fazendo essa descrição desse espaço das redes, mas as redes sociais eu sujeito e elas devem facilitar. Opa, então essa redação não deveria ser nota mil. Calma, calma. Deveria. Por quê? Eu posso cometer até dois erros para chegar na nota máxima, tá? Então, um erro, eu ainda estou dentro do escopo permitido pela correção do Enem para tirar nota máxima e está tudo bem, portanto, com esse texto. Então, devem fazer o quê? Facilitar a interação de ideias divergentes, minha ação, mediante a criação de páginas voltadas para a troca de opiniões, é o meu meio, e eu termino. Só assim, o controle de indivíduos na era da informação será solucionado. É um efeito que vem depois do ponto e que volta lá em cima, no repertório que eu usei do Manuel Castells para contextualizar. Olha que delícia, senhoras e senhores. Retomei, então, uma introdução pitelzinho o texto assim, na manha. Suave na nave? Bom, vamos dar uma passadinha em mais uma redação? Essa agora sobre outro tema? Bom, nós vamos dar uma cubada na redação da Mary Anthony, que tirou a nota mil em 2019 no Enem. Vamos dar uma olhadinha aqui como que ela faz. Ela começa contextualizando com o filme que ela assistiu, né? E que contextualiza, de certa maneira, o que era o cinema no passado. O filme Bastardos Inglórios, filmaço, inclusive, ao contextualizar cenas e meadas do século XX, retrata o caráter elitista das exibições de cinema, uma vez que eram feitas em espaços de socialização das classes mais ricas da época. Olha só, aqui nesse filme, o tema central não é o cinema, mas tem, de fato, uma parte da narrativa que se dá no interior de um cinema e são os mais ricos que frequentam esse espaço. Então ela usou esse pedaço do filme, que é o que interessa para ela e para essa discussão, você vai pegar do repertório aquilo que é relevante para você para poder marcar aqui essa contextualização. Sigo. Na contemporaneidade, embora seja mais amplo, ainda há entraves a serem superados quanto à democratização do acesso às salas cinematográficas e seus conteúdos no Brasil. Então, perfeitinho aqui minha introdução, falando por no passado era elitista, hoje é um pouquinho mais amplo, mas ainda tem entraves a ser superados para democratizar o acesso a essa sétima arte. Eu colocaria uma preposiçãozinha aqui de bobeira, que não necessariamente é obrigatória. Obrigatória, né? Podemos dizer que tem um desviozinho de norma, conta quando a democratização do acesso a quê? Às salas e acesso a seus conteúdos. Eu tenho que marcar, porque é diferente a preposição em cada um. Aqui ela está ligada a um artigo definido plural e aqui ela está diante de um pronome possessivo e, portanto, não admitindo a crase. Então, acesso às salas e a seus conteúdos no Brasil. Sigo. Nesse sentido, os resquícios de uma herança segregacionista no que diz respeito à frequência de locais de cinema geram a dificuldade em manter esse hábito em parte da população, o que perpetua essa problemática. Então, ela relaciona a dificuldade de democratizar o acesso ao cinema a essa herança elitista, a essa questão da desigualdade, da segregação. Bom, vamos lá. Vamos ver como que isso se desdobra ao longo do meu texto. Aí, vocês estão vendo, é mais texto, né? Tem mais texto escrito do que na redação anterior. Então, se a letra for pequenininha e você puder escrever mais, você tem mais chance de tirar mil? Não. As duas tiraram nota mil, tá? Você precisa cumprir os requisitos. Quais sejam? Tem um projeto claro de texto, bem desdobrado, com argumentos fundamentados, intervenção completa, tá? E a adequação quase plena, com até dois erros, a norma curta da língua portuguesa. Então, vamos lá. Nessa linha de raciocínio, é fundamental ressaltar que a urbanização tardia e a constante gentrificação de espaços citadinos brasileiros são responsáveis pela permanência de costumes elitistas. Então, essa urbanização tardia que gerou essa segregação vai gerar esse elitismo no acesso ao cinema. Com efeito, o geógrafo Milton Santos, que você não viu com a gente ainda, mas vai ver nas aulas da professora Aline, 16 e 17, sobre infraestrutura urbana, ao estudar a organização das cidades no Brasil, postula que o processo rápido e desorganizado de construção urbana provocou marginalização de grande parte dos cidadãos. É aquela história de urbanização tardia acelerada, periferias ficam inchadas, não tem serviço, né? Emprego, oportunidades para essas pessoas na periferia, há uma intensificação da desigualdade. Desse modo, o acesso a shopping centers e demais espaços de lazer, como os cinemas, ficou restrito àqueles que possuem meios para tal, ou seja, a parcela da população que mora perto desses locais centrais, a elite, ou que possui recursos para consumir esses produtos culturais, também a elite. Então, o que eu estou mostrando aqui? Que há essa facilidade da elite de circular nos espaços em que há cinemas e de poder pagar, né, pelo acesso às obras cinematográficas nesse espaço específico. Assim, no que tange a exibição de filmes, há resquícios de um caráter social segregacionista. Estou voltando naquilo que eu falei na minha introdução. Visto que a marginalização e a gentrificação excluem a massa populacional dos espaços cinematográficos, mantendo estruturalmente a problemática na sociedade brasileira. Lindo a articulação com a questão da desigualdade perfeita do início ao fim, repertório muito bem marcado com o Milton Santos e um largo espaço, né, aqui do meu parágrafo, dedicado à articulação, à reflexão da aluna, à costura. O Enem adora isso, gente. Não adianta só botar o repertório, você tem que costurar com as suas ideias e mostrar como está relacionado com o tema. Pode crer? Muito bem. Queria só adicionar, né, no texto motivador dessa prova, você tinha justamente uma discussão falando que nas periferias, nas partes mais pobres das cidades, cidades menores, não tinha cinema, só estava nas áreas centrais, nas cidades mais ricas. Então ele dialoga, né, esse parágrafo diretamente com essa discussão. Segue o baile. Consequentemente, a dificuldade de manter o hábito de frequentar tais locais impede a plena democratização do acesso ao cinema. Então, certamente, né, ser difícil frequentar esse tipo de espaço torna difícil que o cinema seja democrático, seja acessível a todos. Nesse aspecto, a teoria do sociólogo Pierre Bourdieu acerca do capital cultural vai ao encontro da realidade discutida. Você não viu com a gente o Pierre Bourdieu ainda, mas na aula 33 você vai ver lá com o prof. Rafa, que é especialista em Pierre Bourdieu, tá? O mago é brabo, senhoras e senhores. Mas vamos lá. Então, essa teoria do Bourdieu sobre o capital cultural está relacionada com essa questão. Por quê? Em seus postulados, Bourdieu discute a influência das referências socioespaciais nos costumes do indivíduo, concluindo que o desenvolvimento de valores que incluam certas culturas é imprescindível a manutenção de hábitos referentes a elas. Como assim? Se eu não tenho o hábito de ir ao cinema, porque eu não tenho cinema no meu entorno, como que eu vou criar essa cultura de valorização do cinema? Da mesma maneira, se eu não tenho, por exemplo, nenhum museu na minha cidade, como que eu vou criar um apreço, um desejo, um hábito de frequentar museus? É muito mais difícil. Então, esse capital cultural, quando ele não está disponível na formação de um indivíduo, é muito mais difícil que esse indivíduo se apropria, ele apreenda esse capital cultural. Segue comigo. Sendo assim, a herança segregacionista, a ideia que eu venho trazendo desde a introdução de frequência às salas cinematográficas e de mais plataformas de exibição, impede a construção de um capital cultural em parte da população do país, prejudicando sua democratização. Lindo, super bem articulado, claramente costurado com o tema central de acesso ao cinema. E aí eu vou meter mais um repertório, eu não, né? A Maria Antônia, mais um repertório para poder aprofundar ainda mais essa discussão e relacionar novamente esse repertório com o tema central. Ah lá, um exemplo disso é o relato da autora Carolina Maria de Jesus. Opa, tu viu isso lá? Traz comigo na aula 4. Se não viu, volta lá. Em seu livro Quarto de Despejo, no qual ela conta que por residir na periferia, o dinheiro que seus filhos gastariam para assistir aos longas no cinema não seria suficiente nem para pagar seus deslocamentos. ou seja, não haveria recurso disponível para eu me deslocar, né? Lá da periferia da favela que ela chamava de quarto do despejo da cidade que ficava afastado do restante que as pessoas buscavam esconder. Se eu tiver que me deslocar daqui até lá no centro para assistir um filme, pô, olha quanta grana eu vou gastar. Então, de novo, eu reforço a tese global do texto que fala da segregação sócio-espacial que fala do afastamento das oportunidades de acesso ao cinema. Pô, texto amarradíssimo, senhoras e senhores. Aí eu sigo. Portanto, você achou que o parágrafo anterior estava grande, né? Olha o tamanzão dessa intervenção. Visando mitigar os entraves à resolução da problemática, algumas medidas são necessárias. Então, primeiramente, cabe ao governo federal que é o meu agente criar programas de apoio à cultura cinematográfica, que é a minha ação, como? Por meio de sistemas de assistência às famílias carentes e espacialmente distantes do centro de lazer. Estou marcando com clareza a galera que está na periferia, porque foi essa galera que eu particularizei como os principais afastados, né? Do acesso ao cinema. Como vale escultura? E aí eu meti aqui um detalhamento. Então, que tipo de política que eu posso fazer para dar esse acesso? Pô, eu vou disponibilizar um vale cultura junto a vale transporte. Dois detalhamentos, porque se eu moro na periferia, eu vou gastar grana para ir para o centro, tem que ter um vale transporte também. Como se depreende da leitura do meu terceiro parágrafo, em que eu aponto a Carolina Maria Jesus como uma figura que dependia, né? do transporte para chegar no centro. Olha como está costurado. Esse é o desafio de fazer um texto com muita informação, porque você vai ter que chegar no final e vai ter que conseguir costurar todas elas. Esse texto conseguiu. Segue. Para que os processos conceituados por Milton Santos, como a gentrificação, que é a expulsão de indivíduos de uma área para a construção de espaços elitizados, não interfiram no acesso populacional do cinema. Aqui eu fiz um efeito, para que os processos pararatibum, retomando explicitamente o repertório do Milton Santos. E aqui eu detalhei esse efeito, né? Trazendo de novo a gentrificação e explicando. Hoje em dia, a partir, né? Desde os últimos anos 2021, talvez, 2022, não lembro de cabeça, já não pode mais detalhar o efeito dessa maneira. O efeito para ser detalhado é somente com o efeito do efeito, tá? Mas na época em que essa prova foi feita, isso aqui também contava com mais um detalhamento. Maluco, a intervenção teria, então, né? Três detalhamentos. Precisa disso tudo? Não. Mas estão os três aqui. Quero ver o corretor tirar ponto porque está faltando alguma coisa. Quero ver o corretor, né? Deixar pular algo. Não tem como, porque está tudo perfeito. Tá, tá, tá. Por fim, é dever das escolas do meu novo agente. Essa aqui já é 200, hein? Eu não preciso de uma nova intervenção. 200. Lembrando que só uma das duas, se eu fizer duas, né? Tem que ser completa para eu poder chegar na nota máxima na competência 5. Então é dever das escolas? O quê? Promover formas de desenvolvimento de valores referentes à cultura cinematográfica. Com, através de exibições extra-classe, como em gincanas e trabalhos lúdicos. Aqui o meu detalhamento, a fim de que tanto os alunos quanto os pais possam construir o capital postulado por Bourdieu, de modo que tenha o interesse de frequentar os espaços e plataformas de filmes, ampliando, então, o acesso a eles. Aqui o meu detalhamento, marcado pelo efeito de efeito, né? Então, todo mundo tem interesse, ampliando, então, o efeito de efeito, o acesso aos filmes. E, ó lá, eu meti de novo Bourdieu aqui no efeito, porque costurei explicitamente os dois repertórios. Olha que lindeza! Tá tudo marcadinho na minha intervenção. Completo. Enfim, o cenário retratado no longa Bastardos, Inglórios, voltei na introdução para fechar tudo, não será reproduzido no Brasil, haja vista que o aporte ao cinema será democratizado. Senhoras e senhores, eis aí, duas redações nota mil. Espero que você tenha gostado. Se você quer ver essas e outras redações, assista o nosso curso completo, baixa aí o nosso e-book maroto, Bruxões Fazendo Enem para ver as redações que eu e a professora Aline fizemos na redação do Enem. E, se você não está inscrito nesse canal ainda, se tu ainda não, tu, 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 deu aquela curtidinha marota nesse vídeo, não fez aquele comentário, não andou para os seus amigos que estão fazendo a prova do Enem, ó, manda lá, senhoras e senhores, e cola com a gente, porque estaremos juntos até a semana de véspera do Enem com aula nova toda semana, trazendo aí, ó, a fina flor do que você precisa para arrancar uma notaça. Um beijo, um queijo para todos vocês e até a nossa próxima aula. É nóis que voa, Bruxão!